Ficou, meu irmão de minha cor O que te peço é luta sim, luta mais Cada negro que for, mais um negro virá Para lutar com sangue ou não Com a canção também se luta Ouvir minha voz, lutar por nós Luta negra demais, é lutar pela paz Luta negra demais, é lutar pela paz Luta negra demais, para sermos iguais Para sermos iguais Sim, sou negro de cor Meu irmão de minha cor O que te peço é luta sim, luta mais Que a luta está no fim Cada negro que for, mais um negro virá Para lutar com sangue ou não Com a canção também se luta Ouvir minha voz, lutar por nós Luta negra demais, é lutar pela paz 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 Para sermos iguais Para sermos iguais Amém.